Muito, né? Importante, né? A memória, a memória brasileira, né? E a música nos ajuda muito nesse momento. Queria começar pedindo pro nosso querido DJ tocar a música que separamos aqui, o grito de Roberto Carlos, né? Na voz do Agnaldo, que foi o seu primeiro grande sucesso. Aí depois a gente fala um pouquinho. Podemos? Podemos. Vamos lá. Mas aqui eu vou correr Isso é bom Mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou de pressa e levo o meu amor nas mãos Para ligar Isso é pra rasgar o coração, né, João? Olha, que maravilha. Bom, Nadege, eu posso repetir algumas coisas que falei no sábado? Acho que... Claro, por favor. Porque acho que é importante, né, a gente lembrar que o Agnaldo faz parte de uma escola de canto brasileiro, né? Essa escola de cantores que tem esse equipamento natural incrível, né? Essa prega vocal, corda vocal, como dizemos, de maneira mais informal É um equipamento que permite que ele tenha essa potência toda, né? Além da afinação, né? Além da sua interpretação única, né? Normalmente, essa escola que tem Calpe Peixoto, que tem o Francisco Egídio, enfim, tem o Francisco Alves, Nelson Gonçalves São artistas que têm, aliada à potência vocal, uma interpretação teatral, dramática, profunda, entregue, né? De coração rasgado, como ouvimos aqui E também gosto de lembrar, eu averigoei depois, eu já sabia desse dado de cabeça e fui averiguar depois Ele realmente, do lançamento dessa obra até 1985, ou seja, um período de 20 anos aí, 65, 85 Ele apareceu 13 vezes na lista dos 50 artistas mais ouvidos e comprados, consumidos, não sei como dizer Nas mídias vigentes, né? O vinil, o 12 polegadas, aquele vinilzão que a gente conhece, o chamado long play Que é uma invenção que chegou ao mundo em 1949 E nessa época estava vigente os 78 rotações Um disco que gira bem mais rápido, né? E tem um espaço de mídia menor O long play é o longa-metragem da música Então ele, tanto nos seus long plays, quanto nos seus compactos, né? Os singles, né? Ele esteve 13 vezes em pouco menos de 20 anos na lista dos 50 a mais Então é um cara de muito sucesso Uma outra curiosidade é que, não sei se as pessoas sabem Que ele trabalhou como motorista, né? Da Ângela Maria, né? Antes de chegar ao sucesso Ângela Maria deu um super conselho pra ele Ele era conhecido como o Calbi Mineiro, né? Porque tinha essa potência vocal, essa interpretação E ela falou, olha Primeiro que você tem que ir pro Rio de Janeiro Que é o centro do negócio de música, né? Nesse momento, naquele... Naquele... Nos anos 60 E, poxa, você tem que encontrar o seu caminho, né? Porque você não vai nunca virar o Agnaldo Timóteo Sendo o Calbi Mineiro Por mais que haja e sempre houve essa coincidência, né? De estarem na mesma escola de canto Você escutando, eles têm muitas diferenças Participar de um mesmo tipo de canto Não significa que os dois sejam iguais Cada um nos dá uma gama de emoções Algumas se sobrepõem a uma confluência Mas a maior parte é pessoal e intransferível Outra coisa que gosto de lembrar a respeito do Agnaldo É que ele sempre foi fora do palco Uma personalidade incrível, né? Porque as suas roupas As suas entrevistas Aquela falta de cerimônia Para ir às vias de fato, né? O famoso entrar numa briga mesmo Ele sempre foi conhecido por isso Não era uma pessoa que você deveria Entre aspas, folgar com ele Poderia acabar em supapos, né? Lembrei de uma passagem dele Que aconteceu no Rio de Janeiro De um locutor começar a falar mal dele Ele ia até a rádio, se apresentar Ninguém barrou ele Foi lá, entrou e ao vivo Começou a dar umas voadoras lá Começou a ir para cima do locutor E teve, nesse final de semana Passou a vez que ele invadiu o campo Para cobrar o Cláudio Adão Que tinha perdido um pênalti Para o Botafogo, né? E uma vez eu estava com meu pai no Maracanã No antigo Maracanã E estava lá o Timóteo E ele na grade querendo brigar A polícia indo para cima Imagina a polícia vai para cima Você me vê que é o Timóteo Não sabe o que faz ali E ele não fugia da briga, não E a questão toda visual dele, né? Ele faz parte de uma escola de artistas Que jamais subiu ao palco Com as roupas que usava no dia a dia Mais do que isso Ele usava as roupas do palco No dia a dia Eu estive com ele há quatro anos No meu estúdio Ele foi gravar lá e cantou uma música Do Tim Maia E fez uma declaração Que eu não canso de repetir Para os meus amigos Que ele disse que escutava todo mundo Gostava da Ângela Maria Gostava da Elis Regina Do Calbi Mas o cantor favorito De Agnaldo Timóteo Era Agnaldo Timóteo Ele era o fã número um dele mesmo E falava isso com uma desenvoltura E eu falei Poxa vida, né? Se por acaso A gente tivesse metade Dessa autoestima A indústria da farmacologia Esses antidepressivos Certamente iriam à falência Porque ele era apaixonado Pela própria voz E por si E cuidou dela Com muito carinho Não tomava gelado Não fumava Não bebia Era um cara que tratava a sua voz Como um atleta Cuida do seu corpo Não à toa Esse ano mesmo Estava cantando E o microfone Se encolhia Assim Tamanha potência vocal Lá no estúdio Eu me lembrei A Deja Natalia Ouvinte Boa tarde, ouvinte Que ele É, a gente sempre esquece aqui Mas Boa noite, ouvinte É, exatamente Boa noite, ouvinte Ele começou a cantar Era uma música Do 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 Calbi Perdão Uma música do Tim Maia Ah, se o mundo inteiro Lhe pudesse ouvir Ele Eu pedi duas vezes Para ele se afastar do microfone Assim como Louis Armstrong Quando tocava trompete Tinha que ficar Dois metros Atrás do microfone Para não Implodir a cápsula Ele Também tinha Essa potência vocal Agora Oitenta anos de idade Então é um Um caso raro Mesmo o Tony Bennett Que é um dos artistas Que ainda Estão cantando Que tem uma potência vocal Incrível Ele Acho que Mais ainda Mais limpo Sem nenhum tipo De rascância Assim Ele ficou Até o Final da sua Trajetória Artística E de vida Cantou Até Minutos antes De Contrair Essa doença Maldita Ele Estava muito bem Fisicamente Então Eu acho que é isso Se faltou mais alguma coisa Estou aqui aberto A qualquer tipo de dúvida Sugestão Se eu souber Eu falo Se eu não souber Eu invento Eu queria só levantar Um ponto que eu conversei Com o Rony Von João Sobre essa autoestima Que você falou Que o Agnaldo Timóteo tinha O Rony estava falando Que de vez em quando Os amigos Davam ali um toque No Agnaldo Em relação ao repertório dele Mas não adiantava Assim Porque ele tinha a convicção De que aquele repertório dele Era aquele Era maravilhoso Era o perfeito Para ele E não mexia E enfim A crítica Os próprios amigos Poderiam levantar ali Algum questionamento Ou outro Sobre o repertório dele Mas ele fazia Com plena convicção De que Era aquilo que ele tinha que fazer Eu acho isso incrível Vivemos uma época Onde Os artistas Ficam consultando O público A todo instante Algo que eu considero Estranho Assim Não faz muito sentido Para mim Imaginou Eu estou lá Vendo o Steve Wonder Compondo E ele I just call To say Vamos fazer uma pesquisa Na internet I love you I want you Ou I need you Não faz sentido Eu acho que o artista É o cara que Ele Capta o inconsciente Coletivo Da humanidade Leva para dentro De si Processa E devolve Sob a forma De uma obra de arte Creio que Uma das maiores Demonstrações De respeito Que um artista Pode ter com o seu público É fazer Exatamente O que ele Acredita As vezes pode ser Coisa de cabeça dura E tal Não importa Mas quando você Ouve o Agnaldo Você está ouvindo Puramente Um artista Que tomou As suas decisões E trouxe Para a gente O resultado disso Se você quiser Fazer pesquisa Para decidir O que você vai fazer Você podia mudar De ramo Vender sabonete Shampoo Automóvel Aí faz sentido Mas arte não Eu respeito Quem faz Claro Mas Puxa vida Você está aí No palco A dois metros De altura Cobrando ingresso Faça o que você acredita E me dê Essa pureza Eu acho Muito interessante E ele Ele tinha O Rony O Rony é incrível Eu adoro o Rony Ele é demais Agora É um lord Um príncipe Literalmente É verdade Só um último ponto Que eu queria levantar Antes da gente Se despedir Uma outra conversa Que eu tive Com o Arthur A gente falou Um pouquinho Sobre a época Que o Agnaldo Depois de se envolver Com política Entrou numa fase De fazer umas aparições Em programa de auditório E aí tem Uma passagem Icônica Que as pessoas Têm lembrado muito Agora depois Da morte dele De quando ele foi questionado Se ele era assumidamente gay Ele disse Que nem assumido Nem desassumido Apenas Agnaldo Timóteo Mas o que não muda o fato De que junto com essa coragem Que ele tinha De assumir a própria estética E enfim O próprio repertório Ele também teve coragem De levantar temas E cantar sobre temas Que aludiam ali Aos relacionamentos gays Isso numa época De muita repressão Em plena ditadura militar Ele se levantou Para cantar sobre isso E mais uma vez Fez o que achava Que tinha que fazer E se sentiu livre Para fazer Eu acho que sim Tem histórias Nesse campo Tem histórias Que eu nunca Compartilharei Com os nossos Queridos ouvintes Porque São histórias Que a gente sabe E que Se o Agnaldo Não quis divulgar Está tudo certo Verdade É, veja Eu não tenho O chamado Lugar de fala Se eu fosse gay Eu deveria Ou poderia Expor Que, poxa Ele tinha que ter Levantado uma bandeira Mais clara E tal, etc Mas eu não tenho Esse lugar de fala O que eu posso dizer É que ele vem De uma época Onde ter uma vida pessoal Não era uma profissão E dividir as suas Olha, estou aqui Tirando a sobrancelha Olha, estou aqui Agora cozinhando Um ovo Agora eu estou pintando Isso nada Era 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 notícia A notícia Era a obra do artista Então vou me despedir Lembrando de uma frase Que o João Bosco Falou Que é bacana Eu quero ter uma vida Privada E não Uma privada Na vida Eu acho que nós Lembraremos dessa época Onde Ter uma vida pessoal E ficar divulgando Detalhes Muito íntimos Claro Isso é Cada um decide O que vai divulgar Eu acho que vai ser Lembrado como uma época Pelo menos No mínimo estranha Porque é a morte Do mistério É a morte Daquela Imaginação Que a gente Coloca Quando a gente Vê uma coisa pronta Ela é aquela coisa E quando a gente imagina Ela pode ser milhares De coisas Eu acho que esse mistério Em torno da vida Do artista Me parece que alimenta Muitas fantasias E possibilidades O que me importa Do artista É o que ele faz No palco Fora do palco É problema dele E sexo consensual Entre adultos É problema dos adultos Não é isso? É isso E abordar As temáticas Livremente Na música É o melhor Que qualquer artista Poderia fazer Obrigada Por mais um papo João Beijo pra você Até amanhã Um beijo Até amanhã Amanhã é dia de bagunça Tem sugestões? Tem Eu queria falar Sobre animais Animais Aê Gosta sim E daí Tem animais? Animais Animais O animal Aqui propõe Que o tema Seja animais Eu separei uma música Que eu acho Que ninguém Lembra Ou quem lembra